Aqui tá meus dinossauros que eu tirei da prateleira, pois eu vou dar uma limpeza na prateleira Eu tirei todos os dinossauros que estavam na prateleira E olha só como tá aqui galera, todo poeirado, olha, tudo poeirado Tá um sujo galera, ó tudo sujo Pera aí, esqueci de um dinossauro Eita, um dinossauro, esqueci Aqui, mas ó, tá todo sujo Tudo sujo